Bom dia, bom dia pessoal. Bom dia, bom dia, Mariana. Bom dia, Luan. Bom dia, João. Bom dia, Ariely. Bom dia, Pedro. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Bom dia, Denilson. E aí, como estão? Bom dia, Nícolas. Todo mundo dentro de casa, né? Está cansativo já, né? O ano inteiro praticamente dentro de casa. Bom dia, Luan. Bom dia, Ana Lívia. Bom dia, Mariane. Bom dia, Lucas. Bom dia, Ana Clara. Ah, é, Mariana? Ah, eu não vejo a hora. Bom, esse ano não volta, né? Mas o ano que vem, se Deus quiser, né? Não vejo a hora de voltar presencial. Poder sair de casa, levantar de manhã, sair da aula, depois voltar, né? A gente sente falta dessa rotina. Ver os colegas, né? Ver os alunos. Faz muita falta. Mas se Deus quiser, ano que vem tudo, né? Volta aí, vai se ajeitando. Vai, então. Dá mais um tempinho. Pessoal, as notas já estão no DATEDUC, tá? E eu vou corrigir a prova aqui com vocês. Vou fazer a correção e vocês vão acompanhando aí, tá? Só vou esperar aqui mais um pouquinho para ver se entra mais alunos. Tem aqui faltando uma boa parte, quase metade. E aí foi todo mundo tranquilo na prova. Beleza, sexta-feira é a prova do livro, tá? Não se esqueçam. Então, espero aí que todos já tenham lido o livro, que estejam lendo, né? Ah, não consegui entrar. Deixa eu ver. Para mim, ele não está aparecendo aqui o pedido dele. Pede para ele sair, tentar de novo. Aconteceu com a aluna no sétimo ano. Ela estava pedindo, aceita ela, que ela não está conseguindo entrar. Falei, mas ela não está aparecendo aqui para eu aceitá-la. Aí ela conseguiu entrar quase no final da aula. Deixa eu procurar já a prova aqui. Procurar não, já está aberta aqui. Alguém conseguiu falar com ele? Isso, falar para ele tentar sair, tentar de novo. Sexta-feira agora, a prova do livro, tá? Eu passei para vocês, já faz um tempinho, né? Que eu passei para vocês a data. Tempinho não, faz um tempão, né? Sim, na época da prova, né, da P1 eu já tinha passado. Quando a Jais passou para a minha data, eu já passei para vocês. Tem mais ou menos um mês, né? Um mês ou mais, que eu lembro até que eu falei o tempo que vocês tinham para ler o livro. Gente, alguém conseguiu falar com o Caio? Eu vou começar a correção aqui já. Pronto, posso começar. Tá, vou compartilhar a tela aqui. Vou ter que ir compartilhando uma por uma, tá? Vocês me avisem aí. Apareceu para vocês? Estão vendo aí? Beleza, então vamos lá. Ó, a primeira questão é, tá, ó, leia esta outra passagem da canção Eu. Quando eu ouvi alguém gritando, socorro, socorro. O tom comumente usado, peraí que tem gente entrando aqui. Ah, tá, agora apareceu o Caio aqui. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Oi, Caio, bom dia. É, teve um probleminha também com uma aluna do sétimo, que não conseguia entrar. Pronto. Então, vamos lá? Então, na questão número um, tá? Ó, leia esta outra passagem da canção Eu. Quando eu ouvi alguém gritando, socorro, socorro. O tom que comumente se usa para pedir socorro indica... Qual seria a alternativa correta aí? Felicidade, indiferença, tristeza, aflição ou divertimento. Quando eu grito, socorro, faço um pedido ali de socorro. Isso, ó, aflição, tá? Tô corrigindo a prova, Caio. Essa é a primeira questão, tá? Ok, então, aqui, ó, aflição. Beleza? Deixa eu tirar. Tá, porque aqui não tem como eu abrir a prova toda, tá? Eu tenho que compartilhar uma por uma. Então, vamos lá. Já vou compartilhar dois. Peraí, compartilhei errado. Peraí, compartilhei errado. Essa aqui. Pronto? Todo mundo vendo aí? Oi, Matheus, bom dia. Nós estamos fazendo a correção da prova, tá? Então, vamos lá. Relacione as colunas em cada um dos itens a seguir. Insira um quando se tratar de linguagem escrita formal e dois em caso de linguagem oral informal. Então, apresado Carlos, temos a honra de convidá-lo para o evento que comemorará dez anos de formatura de sua turma do ensino médio, tá? Qual linguagem foi usada aí? Um, né? Linguagem formal. Ó, apresado Carlos. Depois, ó, puxa. Tocou muita saudade da minha cidade natal. Cresci lá e fui muito feliz. Dois, né? Linguagem informal. Depois, envio-lhe esta mensagem porque gostaria de saber como está. Um, linguagem formal. Eita, nós. Você jura que aconteceu isso mesmo quando você era jovem? Informal, né? Então, dois. Então, ficou aí, ó. Um, dois. Um, dois. Certo? Ok, vamos para a próxima. Vamos lá. Três. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Imagina se um amigo seu lhe relatasse, oralmente, um acontecimento marcante do passado dele. Uma palavra informal, típica da oralidade que possivelmente ele usaria é... Senhor, prezado, atenciosamente, grato ou né? Vai, vai ser tudo um portal agora, tá? Qual a alternativa aqui? A última, né? Ó, né? As outras aqui, ó, todas são da linguagem formal. Senhor, prezado, atenciosamente ou grato. Tá? Então, a última aqui, ó. Né. Ok? Então, vamos lá para a próxima. Questão 4. Pronto. Ó, você pode aprender, por meio do texto lido, que antigamente os gregos acreditavam em deuses com forma humana, sendo cada um deles, destes, protetor de algo específico. Considerando isso, associa a imagem de Deus grego ao provável elemento que ele protegeria. Então, aqui, ó, tem a imagem, né, de um Deus, ele tá ali no mar. Ok? Então, vamos lá. Ele protegeria o sol, a caça ou o mar? O mar, tá? Então, a última alternativa aí. Pessoal, estão conseguindo acompanhar a correção aí? Tranquilos? Então, tá. Vamos lá. Para a próxima. Número 5. Já vou compartilhar. Já vou compartilhar. Vamos lá, tá? Espero ler todas, tá? Antes de colocarem a resposta. Qual destas frases revelam a postura de preconceito linguístico? A língua está em constante movimento. É importante aceitar as mudanças pelas quais ela passa. É muito interessante perceber que, com o passar do tempo, há palavras que deixam de ser usadas, enquanto outras são criadas.